E aí, meus queridos? O que você está fazendo aí, meu amor? Eu estou fazendo agora. Estou querendo trabalhar agora. Hoje eu estou fazendo aqui, fazendo aqui, parte do caixote, que nós vamos colocar em cima da caixa de roda. Caixa de roda, né? Estou aproveitando, já cortei aqui umas... No nosso caso lá, 28, duas... 28 por 1 metro, vai ser duas também de 34 por 1 metro e quatro de trinta e quatro centímetros por 28, que é para fechar as laterais. E aí nós estamos fazendo essa caixa de roda, assim que estiver cortada. Vamos colocar lá. Estou cortando aqui devagarzinho, acertando as madeiras, aproveitando as madeiras que já tinha aí, que já foi das outras vãs, né? Ah, isso, meu amor. Aproveitando as madeiras. E aí, meu amor, o que você fala para nós? Eu estou fazendo um almocinho ali. Já está com fome? Não, eu não estou com fome ainda não, mas eu já estou fazendo o almocinho, porque quando eu estiver com fome, aí é só comer, né? Eu estou fazendo um arroz agrega. Agrega tudo, aquele que você pega tudo que tem na geladeira e coloca. É, que agrega tudo. Peixinho frito, macarrão... E uma farofinha. Não tem mistério, né? Você cortar no tamanho e depois parafusar e colocar no lugar. Sem mistério. Dependendo de cada vã, do ponte, vai ser um tamanho diferente. Então a gente não vai ficar, se atenda muito a medidas, porque cada caso é um caso. Então é cortar, medir, é base. Cortar, medir, cortar, parafusar, colocar no local, ver se é tudo certo e dar glória a Deus. Amém. E aí pessoal, então continuidade aqui nos cortes, nos lixamentos, as lixações. Fazendo aqui, a gente está começando uma parte, daqui a pouco já vem uma outra parte que a gente tem que fazer também, e a gente não está seguindo uma ordem certa, né? E estamos começando a fazer uma parte das laterais, né? Que é a da bolha. Que é para a bolha, né? Onde vai ficar a nossa cama. A gente tem que preparar essa parte para começar a pensar em ajeitar a cama também. Então assim, os vídeos, eu vou tentar, na edição, colocar de uma maneira que fique fácil para que vocês possam entender. Mas assim, não tem mistério. Como eu falei antes, cada caso é um caso. Então medidas, não adianta a gente falar medidas aqui, porque cada formato de veículo vai ser diferente. Então eu já cortei aqui, pelo que é lá, pelo que está na bolha. Para colocar, fazer um caixote que vai ficar na bolha, e a nossa cama vai ficar dentro dessa bolha. Ela vai ser aquela cama que abre e fecha, né? Então vai ter uma parte. Vai ser retrátil. Retrátil. Então ela vai fazer isso aqui. Ela vai estar junto, e nós vamos puxar e ela vai se estender. Só à noite. É, só à noite. Durante o dia a gente vai ficar recolhidinha. Vai ficar recolhido. Então a gente está tentando fazer de uma maneira que fique bem fácil para a gente fazer, e depois para poder mostrar. Então a gente está mostrando tudo, porque algumas coisas é bem auto intuitivo, né? Cortou, lixou e acomodou do jeito. Quando a gente estiver colocando lá, botando os parafusinhos lá para ficar tudo ok, nós vamos filmar de novo aqui para vocês. E aí pessoal, continuando aqui. O que está fazendo? Naquela hora eu estava fazendo aquele corte da madeira, essa madeira que eu estava cortando. já fiz o quadro dela. E agora eu estou fazendo a parte de trás. A gente pegou esse compensado aqui de quatro milímetros. Fizemos o corte. Agora eu vou colocar ele. E nós vamos fazer também daqui a pouco essa outra parte aqui, que é da bolha que é menor. Então vamos fazer essa cobertura também aqui. E vamos colocar no local. Lá, né? Vamos colocar lá já para ficar fixo, né? Para adiantar o nosso trabalho. É, vamos... Uma coisa. Lembrando que nós vamos colocar aí para fazer isolamento, só o feltro. Nesse aí, só o feltro. É porque já tem já a manta asfáltica. Já tem a manta, né? A asfáltica. A manta térmica lá já tem. Agora nós vamos colocar o feltro. E não vamos colocar isopor, não. Como nós colocamos no restante da casa. E aqui também não tem mistério, só parafusar. Não, não tem mistério, não. É medir direitinho e fazer o quadrado. Esse quadrado aqui é da bolha. Esses dois. E aí, pessoal. Então a gente já terminou aqui mais uma etapa, que foi dos caixotes da bolha. Já foi feito dos dois lados. Fui colocado cantoneirinhas para ajudar na fixação. dos dois lados. Tudo certinho aí, ó. E nós estamos aqui ainda, continuando os trabalhos. E vamos finalizar essa parte aqui desse quadradinho da bolha. Dessa caixa que a gente fez, que vai ser encaixada na nossa cama. Finalizar essa parte aqui. Ok. E bora para mais vídeos. Paz, mas essa mulher trabalha demais. Você não para não, mulher? Que isso, cara. Tendo molde. Caramba. E aí, pessoal. Hoje é mais um dia. E nós estamos aqui, já, trabalhando desde cedo. das sete da manhã. E hoje nós estamos preparando aqui o molde para a gente cortar para fazer as paredes. As paredes da nossa van. Agora, a Milza está fazendo um trabalho todo iniciosos aqui, ó. Cirúrgico. É. Para que eu possa fazer um corte também cirúrgico, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Vai ficar um negócio bonitinho. Vai. Um negócio show de bola. Nós já fizemos aí o isolamento térmico. Como nós mostramos. Fizemos com manta asfalto. Já fizemos essas caixas aqui. E as caixas no último vídeo, se não me engano. É. Foi o vídeo que a gente mostrou nas caixas. Mostra aqui a outra caixa que nós fizemos. Isso aqui é a caixa que fica por dentro. Da cama. Da bolha. Da bolha. Que aí vai ser a cama aqui, ó. A cama vai correr aqui, ó. Aqui e aqui. A cama vai correr. Aí nós já fizemos isolamento térmico, né? Que eu falei. Com a manta térmica e isopor e feltro. Aquele material que no vídeo, lá atrás, que nós ficamos falando que era a mantinha, que era a nossa cobertinha, né? Que a gente falou da cobertinha. Na verdade, o nome é feltro. Feltro. Não tem nada a ver com cobertinha, não. Só um material que parece. Mas é bem mais grossa. Entendeu? É. E aí nós fizemos. Fizemos com esse material. Que ajudou bastante a diminuir aqui o calor da nossa van. E vamos prosseguindo aqui agora, né? Pra fazer, acertar as coisas que ainda tem alguns detalhes pra poder fazer. Nós vamos devagarzinho fazendo aqui. E ir mostrando pra vocês aí a nossa ideia, né? O que que a gente projetou. O que que a gente pensou. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente refaz. Entendeu? Aqui não tem disso, não. A gente pega, faz. Se deu certo, vai mostrar pra vocês. Mas vai dar certo. E vamos seguindo. Ó, terminei também a caixa aqui. Eu tive que fazer uma mudançazinha nela que ficou faltando um pedacinho. Aí eu fiz, troquei a madeira de cima das duas. Da caixa de... Da caixa de roda. Da caixa de roda, né? Aí aqui já botei uma cantoneirinha. Que eu não sei se a outra câmera gravou. Eu fazendo, fazendo a colocação dos... Prendendo aqui, né? No chão aqui. Prendeu no chão. Com um parafuso brocante na lataria. Então tem alguns pontos aqui que eu coloquei. Com um cantoneirinho aí legal que nós encontramos. Um cantoneirinho. Aqui tá o material que a gente tá usando. Tudo organizadinho, separadinho. Minha esposa é muito chata. Ela gosta de tudo separadinho. Chata não. Eu sou organizada. Você é muito chata com a organização. Eu sou meio desorganizado. Não. A organização é comigo mesmo. Tem as coisas que tem que tá... A mão. A organização é com ela. A desorganização é comigo. Cada... Cada... Cada tipo de prego. Cada coisa. Na sua... No seu vidrinho, ó. Ó. Não ter acreditado... Olha isso. Não ter acreditado que os opostos se atraem, é isso aí. É. É. Realmente os opostos se atraem. Eu... Eu... Eu aguento... Eu aguento você que é desorganizado. Mas... Eu aguento você que é organizado demais. E... Você me aguenta que é organizado demais. Então a gente consegue um contrabalancear o outro. É. Mas a gente... A gente tem... A gente tem muitas coisas que nós temos afinidade nossa. Ah. Com certeza. A maioria... A grande maioria das coisas nós temos afinidade. Temos afinidade. É. A vontade de viajar, pessoal. É uma delas. A vontade de criar as coisas pra gente poder viajar, conhecer aí o nosso Brasil, as estradas do Brasil. Se Deus quiser, logo, logo. Estar menos. E uma coisa que nós temos que é muito importante, é que nós amamos um ao outro também. Então... Isso aí... Isso aí... Isso aí... Isso aí... Supera tudo. Supera qualquer obstáculo. Verdade. Disse tudo. E vamos prosseguindo aqui, pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Dê a moral aqui pra gente. Traçamos no canal Vamos Juntos. Eu sou o Luíque. Minha esposa é a Milza. E nós temos o nosso cachorrinho que, por enquanto, não tá aqui. Que é o Baraque. E nós vamos pegar estrada. Ele não aguenta ficar aqui dentro. Ele não aguenta ficar no calor. Ele... Coitado. Eu não sei como é que ele vai ficar. Ele vai ter que se acostumar. É na estrada. Vai ser a nossa casa por durante pelo menos um ano. É o nosso pensamento aí de ficar um ano na estrada. E Deus nos ajudar. E o diesel baixar também. E o quê? E o diesel abaixar também. É mesmo, o diesel tem que abaixar um pouquinho, né? O diesel tá... Tá cutucando a gente, pessoal. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente tá... Nós estamos aí... Correndo atrás aí. O diesel tá mais caro do que... O diesel tá mais caro de carne, rapaz. Naquela época, né? Hoje em dia tu compra... Tu compra um quilo de carne, mas tu não compra... Tu não enche teu tanque de gasolina, de diesel, o que for. Tá doido, cara. Antigamente, hein, meu Deus. Quem tinha um carro a diesel, nossa. Poxa, eu lembro do tempo. Sinta que levei a história. Eu sou do tempo que a gasolina e o diesel eu acho que era um real, um real e cinquenta. Se você pegou nessa época também, meu amor. Que o diesel não, não. Também eu tô brincando, é um real não, mas... Eu lembro que o diesel era dois e cinquenta, dois e setenta. E a gasolina era quase... Era quase... Era quase o dobro. É, quase o dobro. Quatro reais e pouquinho. Não, não, não. Minto. A diferença era um e cinquenta, mais ou menos. Era um e cinquenta. Eu lembro que assim, que o passado não muito longe. Não muito longe. Não muito distante. Mas... É a vida, né, pessoal? A gente não pode desanimar dos nossos sonhos, das nossas vontades. Botar na mão de Deus que ele... Ele sabe o que faz. Na hora certa, tudo vai dar na hora certa. Fala comigo! Parece que tá ok agora o molde. Parece que tá tudo ok? É. Agora só... Aqui em cima tá... Tá certinho, né? Aí tá um pouquinho pra baixo. Aonde? Aqui, né? Não, mas aqui é só acertar aqui. Eu tô esperando você... Tá esperando eu, meu amor? Poxa vida. Ah, em cima você não acertou. Então. Eu quero que você acerta em cima pra deixar mais ou menos o mais reto possível. Uhum. Que é pra mim... Fazer o corte cirúrgico também. Tá bom. Um cortezinho na moral. É isso aí, pessoal. Vamos continuando aqui. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vou mostrar... A Milza vai mostrar eu fazendo os cortes lá. Tá bom? Então, pessoal. Tô dando continuidade aqui. Agora nós estamos pegando o molde que nós fizemos. E eu tô agora transferindo aqui pra madeira. Pra posteriormente vir cortar na tico-tico. Tá? Tô adaptando aqui o desenho. O molde que foi feito. Tô fazendo aqui os acertos pra poder ficar o mais, o mais certo possível. Pra que encaixe lá e fique perfeito. Se eu vou conseguir, eu não sei. Eu vou tentar. Uhum. Você vai conseguir sim. Então, vamos de novo aqui. Já fizemos o molde. Agora passamos o molde pra madeira, compensado de 6mm. E agora eu vou cortar. E espero em Deus que dê tudo certo. Eu desenhei tudo direitinho lá, o mais fiel possível. E eu espero que dê certo. Tchau. 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 E aí, meu amor? Finalizei. Até que enfim, terminou, né meu bem? Vou fazer uma, dar uma boa lixada nela. Pra tirar essas, esses repercussões aí. E é isso aí pessoal Daqui a pouco a gente volta